Opa! Chegou! O nosso quarto vídeo da série que te ensina tudo sobre como jogar Brawlhalla começa agora! E nesse vídeo a gente continua o nosso guia das armas. Como são várias armas, você pode conferir o episódio anterior ou usar a marcação de tempo aqui no vídeo pra ver a arma que você quer jogar, beleza? Eu sou o Macau, da Estação Brawlhalla, e bora conhecer mais armas do arsenal do jogo. Sem enrolação, vamos lá! A cada episódio você aprende mais e sobe seu nível de jogo no Brawlhalla. E a gente segue agradecendo o apoio da Acer e da série de notebooks Nitro, que vocês sabem que contam com a família de processadores Intel Core pra avançar a todo vapor, né? Mais detalhes? Links na descrição! O Orbi é uma arma de curta distância bem equilibrada, com boa construção de dano, combos e leituras. O seu potencial está na capacidade de estender sequências, onde cada golpe prepara pra uma nova conexão. É uma das armas com a melhor condição de aplicar pressão sobre seu oponente, não deixando ele em paz um segundo sequer, devido a sua grande cadência. Além disso, o Orbi te dá liberdade de movimentação e não reduz sua velocidade durante as animações. Isso dá um feeling parecido com o da espada, já que ele é fácil pra entrar e sair do oponente. Ele é uma arma de curta distância, mas o seu Down Air cobre uma longa diagonal, que compensa bem por isso. E também possui interações especiais com o mapa, podendo clicar no chão, nas plataformas e até na parede, cobrindo diferentes ângulos. O Side Light é seu principal iniciador de combos, conectando True com o Down Light e também com o Side Air. Side Light, Down Light é uma ótima opção de construção de dano, que além de ser um combo inesquivável, arma para excelentes possíveis leituras e extensões. Já o Side Light, Pulo, Side Air, no início da vida do seu oponente também pode funcionar como uma excelente opção de armação. Ah, mas também funciona como finalização se o cara já tiver baqueado. Os combos do Orb parecem simples, mas pegar o timing pode ser bem chatinho no início. Você vai precisar dar uma treinada pra não errar. Quem gosta de agilidade vai se sentir em casa com o Orb, por ele ser bem fluido e estiloso e com ferramenta pra se virar em qualquer situação, ok? A marreta, meus amigos, é uma das armas mais respeitadas e temidas pelos jogadores de Brawlhalla. A bicha é pesada, fortíssima em True Combos com danos muito altos, o que faz dela a arma com o melhor potencial de finalização do jogo. Isso sem falar no alcance, na cobertura de seus ataques, principalmente os aéreos, que vão forçar o seu oponente a tomar muito cuidado com as aproximações. É pra ter medo mesmo, é uma marreta, né, pô? Ela tem como finalizar de muitas formas diferentes. Se liga só no poder, tudo isso aí que você tá vendo são True Combos de finalização. É, rapaz, a marreta não tem como tancar. Mas vamos ver aqui com calma. O Downlight é seu principal iniciador de combos. Tudo vai partir dele, tanto em termos de construção de dano, quanto finalização. No início da vida do seu oponente, Downlight, Side Light vai ser uma ótima opção pra somar dano. Quando já estiver com um pouquinho de dano em diante, Downlight, Pulo, Side Air vai construir ainda mais dano. E quando seu oponente já estiver machucado, vai ser sua principal forma de finalização. Downlight, Pulo, Down Air, Reverso também é uma ótima opção, mas tem que estar coladinho pra conectar. A marreta tem golpes únicos, onde ela agarra o inimigo e arremessa pro outro lado. O Down Air, por exemplo, agarra o seu oponente e joga pra cima. E o Recovery, diferente de todos os outros, joga seu oponente pra baixo. O resultado é que isso traz uma capacidade de inverter sua posição com seus inimigos, fazendo viradas incríveis, uma verdadeira marretada. Vou falar mais o que, gente? É uma marreta. Você só tem duas opções. Ou respeita, ou respeita. Pra quem tá procurando velocidade, sequências gigantes e não parar de bater até ganhar, chegou a sua arma. As Catars. É a arma de maior cadência do jogo. Ou seja, você tem recursos pra não desgrudar do seu oponente nunca. É só achar uma brechinha. Mas não vai achando que a vida é fácil, não. Você vai precisar de boas leituras no meio disso tudo, pois as Catars não contam com tantos True Combos. As sequências são esquiváveis, mas se você for bom de reagir à esquiva do seu oponente, você consegue estender essas sequências num loop até a esquiva dele voltar do tempo de recarga. E aí você busca mais uma leitura pra estender ainda mais esse loop, sacou? É destruição sem parar. O conceito da arma é super frenético. Mas toma cuidado, ela tem o menor alcance do jogo. Então vai com calma, constrói o erro do oponente, e aí entra pra finalizar. O Side Light vai ser seu principal iniciador, conectando o combo True com o Neutral Light quando seu oponente estiver no início da vida. Quando ele estiver com a vida mais escura, você vai precisar botar o que a gente chama de Chase e Dodge, logo após o Side Light, pra ainda acertar o Neutral Light depois. Basta apertar como se estivesse fazendo um dash na direção do seu oponente, e depois apertar o Neutral Light. Outro combo importantíssimo pro famoso loop de Catars, é o Side Light, Dash, Down Light. Mas se liga na dica. Pra você conseguir fazer esse dash entre os dois movimentos, você precisa apertar o botão de esquiva, pressionando pra baixo, e não pra frente. Se estiver pressionando pra frente, vai sair uma Chase e Dodge, que nem no movimento anterior que expliquei. Você não quer isso. Você quer o dash mesmo. Por isso, pressiona pra baixo, e já aperta o dash e o ataque juntinhos, pra sair o Down Light com corrida. Isso é a base pra você começar as sequências de Catars. O que realmente conta é o que vai vir depois disso. E daí você vai ter muitas possibilidades, e terá que usar a sua criatividade, pra tirar o melhor proveito da arma. As Catars não possuem muito dano, então você vai precisar dessas sequências, pra conseguir se destacar. Outra dificuldade que vai sentir, é na hora da finalização. O recovery vai ser sua principal ferramenta de finalização. Mas não tem nenhum combo pra conectar com ele. E ainda assim, ele também não tem lá muita força. Conseguir botar umas Signatures no meio das suas sequências, vai ser importante, pra não perder tempo demais tentando finalizar. Quando seu oponente estiver fora da arena, o Side Air passa a ser uma ótima finalização, pelo ângulo que ele arremessa. Também vale mencionar que as Catars são armas muito individualistas, e não possuem muita sinergia na 2v2. Seus ataques são rápidos demais, e não combam bem em dupla. Pontuar os combos com Signatures, e se dedicar a um jogo rápido com boas leituras, é o segredo dos mestres das Catars, e é o que vai funcionar melhor no fim das contas. Tá aí, mais uma arma pra lá de inusitada. Se você achou que a doideira terminou na lança-foguete, infelizmente você se enganou. O Brawlhalla conta com nada mais nada menos do que um canhão. Tem pancada com o corpo do canhão, tem lançamento de explosivo e tiro direto. Tudo pesado, direto e forte. Ele é uma arma de modo geral bem equilibrada até. Tem seus combos, combos pra finalização, umas boas leituras, um alcance decente, e uma ótima construção de dano. Mas o que realmente torna ele único, é que ele bota os oponentes pra passear. Como assim, Macau? É, rapaz. Os seus ataques possuem muita movimentação embutida no meio deles. E no melhor dos casos, você leva seu oponente até o limite do mapa, pressionando ele contra a área de morte garantida, na parte de fora do mapa, a Kill Box, garantindo o knockout. E depois, pra voltar, você vai lá, na moralzinha, com muita calma, usando seus side-airs, que nem a gente faz na lança-foguete, pra ir viajando no ar, de volta pra segurança. Doideira pura. Quanto aos combos, o downlight vai ser seu principal iniciador, te abrindo opções tanto de construção, quanto de finalização. Downlight, pulo, downware, vai ser um ótimo combo iniciador de sequência, pra você lançar aquela leitura depois, e levar o cara pra passear. E quando já for hora de finalizar, downlight, pulo, neutralware, vai garantir os knockouts de forma bem eficiente. Eu, pessoalmente, acho o canhão uma das armas mais opressoras do jogo, dada a sua estrutura de carregar o seu oponente junto contigo nas sequências. A sensação é que, diferente de outras armas, tudo acontece muito rápido. Um verdadeiro atropelo. Um pequeno errinho aqui, uma escolha errada de esquiva ali, e quando viu, num piscar de olhos, você foi amassado pra fora da arena. É a arma definitiva da virada. Pode vacilar não, hein? Ufa! Brawlhalla tem muitas armas. E nesse vídeo, a gente apresentou algumas armas de dificuldade mais intermediária. Nosso próximo e último vídeo sobre o assunto, vai ser sobre as armas mais complicadas de se pilotar. As manoplas, pistolas, a foice, e a espada montante. Cariosamente chamada de espadão. Na descrição, você encontra o link pra todos os outros episódios, e pode navegar arma a arma, beleza? Pra não perder o próximo vídeo, já sabe, né? Se inscreva aqui no canal da Ubisoft Brasil, e também lá na Estação Brawlhalla. E também não deixa de ativar o sininho, pra receber a notificação do próximo vídeo. Meu nome é Macau, e vou ficando por aqui. Obrigado por assistir, e vamos de Brawl!